Bom, vamos iniciar a nossa viagem de regresso ao Algarve, morenos e manainas, desejamos uma boa viagem, apertem os cintos e vamos embora. Motos, Orange Rider, Master Ride, Motos, seu badalhoco, seu poluidor, vamos embora antes que ao menos venha aí com a caçadeira dar um tiro. Bora! Vamos fazer umas curvaitas, aquelas apertaditas pelo IC1, é curvas só em São Marcos da Serra, mas é aquelas curvas que se faz bem a 140, 150, 160. Pila Nacional 2, é aquelas curvas apertadinhas e que a malta vai mais nos 60, 70, 50, 40, 70, 80, mais que 80 já é nível expert, que não é bem aqui o nível da malta. Duquesa, eu tenho saudades tuas, Duquesa. A outra foi muito boa, mas eu tinha saudades tuas. Exode-la! So that's to it! Ainda. Videocνοel! Velo pulses! É curva para a esquerda, e curva, curva, é curva para a direita, e curva, curva, é sempre a curva, estou escrevido nacional 2, larai ao lararai, a curvinha com curvinha, a curvinha, a curvinha. Senta-te lá em cima da moto, sim, senta-te, tenhas medo que ela não cai, não tenhas medo, vai, vai, tira aí uma foto, ai que medo! Vou aligar ali onde a gente colou os autocantos na outra vez, vou colar um dos novos, tenho que ir lá colar o novo, vais a pé ou quer agir de moto a tele? Badass! Isto é o rabo da minha mulher, estão a ver o rabo da minha mulher? Badass! Ora, aqui já está um Orange Rider e um Master Rider, mas eu agora vou pôr um Orange Rider dos novos. Este é velho, o que está ali. Ora, aqui um ao pé do outro, para ficar bonito. Vamos lá! Vamos lá! Bora, Maria! Salta-lhe! Malta, já sabem, na Sinal 2, quando virem aqui um parque e pararem, está ali um stop com marcações aí da malta. É aí e é no placar do Algarve, que a gente vai lá parar também para pôr aqui um sticker dos novos. Até já maltinha! Valeu! Onde é que eu limpei que já não me lembro? Vou ver aqui! Orange Rider e um dos novos, papel para o chão ou não, para o bolso, um dos novos ali. És um vândalo, és o arrelaceiro do toque vândalo. Este sinal está aqui é o quê? Também merece aqui um ali na janela do carro, olha aqui na janelinha. Deixa-lhe dar aquele limpo. É o cocolante em monte. Pessoal, é só o Master Rider e o Orange Rider? Ninguém passa por aqui? É verdade. Vambora malta, dá lá os vossos autoclantos, eu tenho lá os autoclantos de uns quantos de vocês para vir aqui colar, é verdade. É mais uma desculpa para vir cá outra vez. Não vamos não. Vamos voltar para trás. Vou mejar. Ah, ele vai me dar água. Vou mejar. Queres me vir filmar não? Olha as ovelhas já fugiram, com o tamanho deu, com o tamanho deu elas até fogem. Uhuuu. Ah, esse é tão ruim. É o favor. E agora? UTAAAA! 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 Fizeste um pouquinho! Uhuuu! Uhuuu! UTAAAA! Vai! Segue? Vai! Está com medo de ir à frente? UTAAAA! 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 Vá, para baixo de sofá. Agora vou sozinho. Eu vou tomar forma para que eu vá. Vá! Salta por cima! Olha, não te habituas muito, ah? Hahahaha! Pronto, hein? Uuuu! Tá ótimo! Bom, agora vou sozinho. A minha mulher abantenou-me. Minha mulher trocou-me ali pelo Master. Fui abantenado. Fui trocado. Eu e a Duquesa fomos trocados, pelo Master e pela Alia Avestorm, na Tapitus Mier! Epá, mas eu gosto de andar sozinho, realmente nesta moto sozinho é que ando bem. É logo outra cena, não tem nada a ver. Prazer de festar, nem a garota sozinho é que querendo mais, não tem nada a ver. Se inscreva no canal Para vai maldinha De as costas chegar aqui ao fim da Nacional 2 Assim termina mais um dia De um passeiozinho até Beja Espero que tenham gostado Beijinhos e abraços Até ao próximo vídeo Tchau, tchau E aí, está carregada de nitrogão Hummm, coisa boa Nada, nada como acabou de já comer medrões Hummm, já comeram medrões, moços? Hummm, já comeram? Que espetáculo Tchau, tchau Tchau!